Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e hoje a gente vai resolver uma questão da prova da UEL do ano de 2010 e é a questão de número 3. Ela fala o seguinte, analise as figuras a seguir. Uma bolinha de isopor é mantida submersa em um tanque por um fio preso ao fundo. O tanque contém água de densidade 1 grama por centímetro cúbico, a bolinha de volume 200 centímetros cúbicos e massa 40 gramas tem seu centro mantido a uma distância h igual a 50 centímetros da superfície. Cortando o fio, observa-se que a bolinha sobe, salta do líquido e que o seu centro atinge uma altura y acima da superfície. Desprezando os atritos do ar e água e a tensão superficial da água, determine a altura y acima da superfície que o centro da bolinha atingirá. Para a gente poder começar a fazer essa questão, vamos anotar os nossos dados que foram fornecidos. Ele fala da densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, o volume da bolinha 200 centímetros cúbicos, massa dessa bolinha 40 gramas e a altura que ela estava dentro da água que faltava para ela chegar à superfície, que é de 50 centímetros. Agora a gente vai converter essas unidades, ou seja, todas essas unidades que ele forneceu para a gente, a gente vai passar para o sistema internacional. Ou seja, a densidade, para a gente convertê-la para o sistema internacional, a gente precisa multiplicar por mil. Assim, a gente vai ter mil quilogramas por metro cúbico. A altura, ela precisa estar em metros, então a gente vai dividir por 100 e a gente vai encontrar meio metro. A massa da bolinha está em gramas, para passar para quilograma, a gente divide por mil e a gente vai encontrar 0,04 quilogramas. E o volume da bolinha, para passar para metro cúbico, a gente precisa dividir por um milhão. E assim a gente vai encontrar 0,0002 metros cúbicos. Bem, gente, a gente converteu essas unidades e vamos desenhar as forças que atuam no problema. Analisando o desenho, a gente vai ter que depois que se corta o fio, as únicas forças que vão atuar vão ser o empuxo e o peso. O empuxo vai atuar para cima e o peso vai atuar para baixo. Como essa bolinha tende a subir, a gente não vai ter uma condição de equilíbrio. Isso indica que a força resultante vai ser dada pela segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E a aceleração dessa bolinha vai ser para cima. Nosso quarto passo, eu coloquei aqui já todos os dados que são necessários para resolver esse problema. Uma das coisas que eu coloquei aqui que não estavam antes é que a força resultante vai ser a diferença entre o empuxo e o peso. O empuxo, eu coloquei a fórmula dele aqui e a expressão do peso também. Agora, vamos encontrar essa aceleração que a bolinha vai adquirir quando se corta o fio. Então, primeiro a gente precisa calcular o empuxo. O empuxo vai depender da densidade do líquido, a aceleração da gravidade e o volume deslocado pelo corpo. Como essa bolinha está dentro da água, o volume deslocado por ela vai ser exatamente o mesmo que o volume dessa própria bolinha, ou seja, 0,0002 metros cúbicos. Substituindo esses valores, a gente vai ter essa expressão aqui. Vamos multiplicar mil vezes 10 e a gente vai encontrar 10 mil. Fazendo esse produto, entre esses dois números aqui, a gente vai encontrar um empuxo igual a 2 newtons. Agora, a gente precisa calcular a força peso. Abrindo a expressão, a gente vai ter que peso é igual a massa vezes gravidade. Substituindo os valores, a gente vai ter 0,04, que é a massa da bolinha, e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Fazendo esse produto, a gente vai ter que o peso é 0,4 newtons. Como a força resultante é uma diferença entre o empuxo menos a força peso, porque para essa bolinha subir, o empuxo precisa ser maior que o peso, a gente pode calcular essa força resultante. Substituindo os valores, a gente vai ter 2 menos 0,4. Isso vai dar 1,6 newtons. Se a gente já calculou a força resultante, a gente pode encontrar essa aceleração finalmente. E agora, substituindo os valores na expressão da segunda lei de Newton, a gente vai ter 1,6 igual a 0,04 vezes a aceleração. E isso vai dar para a gente, se a gente isolar a aceleração, 1,6 sobre 0,04. Fazendo essa divisão, a gente vai encontrar uma aceleração de 40 metros por segundo ao quadrado. Bem, encontramos a aceleração. Então, vamos entender o que acontece nesse problema. Essa bolinha, ela vai estar aqui, ela vai ganhando velocidade dentro da água, e quando ela sai da água, ela vai estar tendo sobre ela somente a força peso. E a partir disso, ela começa a realizar um movimento retardado, até atingir uma altura máxima. Bem, para a gente poder entender depois essa parte do problema, vamos encontrar primeiro essa velocidade que ela vai atingir quando ela chega na superfície de separação entre o ar e a água. Para isso, a gente vai calcular a velocidade dela após esse deslocamento de 50 centímetros, ou meio metro. Para isso, a gente vai usar a expressão de Torricelli, já que a questão não forneceu para a gente o tempo. Substituindo os valores, né? A velocidade inicial dessa bolinha, inicialmente, vai ser zero, porque o fio foi cortado e ela estava antes em equilíbrio. O deslocamento que ela precisa fazer, que é de meio metro, que é a altura h, e substituindo isso aqui, a gente vai ter v² igual a zero ao quadrado, mais 2 vezes 40, que é a aceleração que a gente encontrou, vezes Δs, que é meio. A gente vai ter, multiplicando 2 por meio, a gente encontra 1. Então, v² vai ser igual a 40. Logo, a velocidade dessa bolinha vai ser raiz de 40 metros por segundo. Agora, vamos lá. Essa bolinha vai chegar aqui e vai começar a se deslocar somente com a força peso atuando sobre ela, ou seja, ela vai ter um movimento retardado. Então, ela vai atingir uma altura máxima. Quando ela chegar nesse ponto da altura máxima, que a gente vai chamar de Y, essa bolinha vai ter uma velocidade final igual a zero. E sobre ela vai ter uma desaceleração, que vai ser causada pela aceleração da gravidade, que vai ter intensidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Com isso, a gente pode encontrar o valor que ele pede, que é o Y. Então, a gente vai encontrar a altura máxima atingida pela esfera. Vamos anotar os valores. A velocidade inicial nesse segundo movimento é a velocidade que ela sai da água, que é raiz de 40 metros por segundo. A aceleração vai ser menos 10, porque ela vai estar indo contra a aceleração da gravidade, ela está indo num sentido oposto. E a velocidade final, quando ela atinge a altura máxima, é zero. Com isso, como não temos tempo novamente, a gente pode aplicar a equação de Torricelli. V ao quadrado é igual a V zero ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes delta S. E assim, substituindo esses valores, a gente vai encontrar V zero ao quadrado, a gente já calculou. Olha aqui, V é raiz de 40, então V ao quadrado vai ser 40. 2 é da expressão, a aceleração vai ser menos 10, e o delta S é a nossa altura máxima, que a gente também pode chamar de Y. Com isso, vou multiplicar esse 2 com esse menos 10, e a gente vai ter menos 20 vezes a altura máxima. Passando esse termo para o outro lado da equação, a gente vai ter 20, a altura máxima, igual a 40. Vou isolar a altura máxima, e a gente vai encontrar 40 sobre 20, e isso vai dar 2 metros. Para passar para centímetros, a gente vai ter que multiplicar por 100, e isso vai dar 200 centímetros. E com isso, depois de todos esses cálculos, a gente vai poder concluir que o gabarito da questão é a letra C. Muito obrigada pela atenção, e bons estudos!